Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês galera, aí no vídeo de hoje, como vocês leram no título, vou ensinar vocês como vocês excluírem um perfil do seu Xbox 360 Então se você curte o estilo de vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, apoia sempre a gente O seu apoio aqui é sempre fundamental e sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Seguinte então galera, o vídeo de hoje é muito simples, tá? Vocês vão ligar o videogame, logicamente, e vocês vão ir até a última página aqui, que vocês vão ver que tem aqui, sistema Vocês vão clicar em sistema, depois vocês clicam em armazenamento Aqui no seu caso, se você tiver mais de um disco rígido, por exemplo, seu HD e um pendrive Clica aqui na primeira opção, todos os dispositivos que também servem E aí depois você vem aqui em perfil, aí aqui você vai selecionar o perfil, eu vou selecionar aqui o meu Você clica nele, depois de clicar nele, você vai clicar em excluir E aí vai aparecer essa pergunta aqui, você deseja excluir o seu perfil somente Ou o seu perfil e todos os itens associados a ele E aí você seleciona o que você quer fazer, se você tá formatando pra passar pra frente Se você tá apenas querendo tirar a sua conta, tá? E aí você clica em um desses daqui Por exemplo, eu vou excluir apenas o perfil Vamos selecionar aqui, excluir apenas o perfil Ele vai aqui ó, excluionamento, não desligue o console e nem remova Prontinho, ele já excluiu, não está aparecendo mais aqui E lembrando que isso aqui só vai excluir essa conta do videogame, tá galera? Esse perfil ainda vai existir Se você pegar, por exemplo, outro videogame, outro Xbox e quiser colocar essa sua conta Você vai poder conseguir colocar de boa Isso aqui só vai excluir do console Espero que eu tenha ajudado vocês Se gostou, mais uma vez, deixa aquele seu like Se inscreve no nosso canal, põe esse aí pra gente E tamo junto Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários É nóis, tá? Nesse fica, abraço por trás Beijinho no popote e fui!